E aí meus lindos e minhas lindas que assistem esse canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem gente, eu tô muito bem, graças a Deus E deixa só ajeitar bem que essa luz aqui, peraí Pronto gente, foi, tinha bugado ali Hoje eu vou reagir a Heloisa Gilbertoni cantando Only Love Can Her Like This da Paloma Fate Ela cantou essa música no programa do Raul Júnior, como a gente sabe, no Shadow Brasil, Jovens Talentos E é isso, se você tá chegando já deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilha com os amigos de vocês, comenta aí embaixo Não deixa, não sai sem curtir e comentar o vídeo, porque é muito importante Se inscreve no canal que é mais importante ainda Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando, que tá É isso, chega de enrolação e bora pro vídeo Eu já gostei gente, é diferentemente das outras vezes que ela tem, eu já gostei Trouxe essa laringe um pouco mais estabilizada, né? Essa não, essa aqui é outra colocação de laringe, né? Ela sempre trazia uma colocação um pouco mais perto da voz de fala ali, sabe? Agora ela já viu cobrindo mais a voz Subindo um pouco mais a laringe, sabe? Ela fez tipo um melismo, uma apogiatura na verdade Deu pra ser um melismo, foi três notas Ali do queixinho, né? Vocês vão perceber se vocês voltarem E assim, já veio com esse timbre um pouco mais pesado, né? Que eu acho que super combina, né? Com essa música, eu adoro essa música, mano Agora no refrão, ela já veio pra voz de fala ali, né? Mas pra perto da voz de fala, na verdade Antes ela tava aqui, né? Se ela tivesse continuado com a mesma posição de laringe mais alta Que ela tava no início da música O refrão não ficaria aqui mais baixo, né? Ficaria um pouco mais com esse timbre um pouco mais escuro, sabe? Mas ficou muito bom, cara Muito afinado, muito bonito Ó, o Caio Chega fez assim, né? Porque é uma passagemzinha perigosa, né? Kiss É... E assim, não é tão grave Mas pra mulher e pra uma garota Já fica um pouco grave E nessa parte ela já levantou, né? De novo, um pouco mais a laringe Pra trazer um pouco mais de frequência grave Isso é muito bom Eu gosto muito de fazer isso Porque, por exemplo, se eu fosse fazer isso Com a laringe mais estabilizada Próximo da voz de fala Ficaria um pouco agudinho demais Até porque o meu timbre, naturalmente, na voz de fala Ele é um pouco mais agudo Então é boa a gente trazer e cobrir um pouco mais a voz, né? Subir um pouco mais a laringe Fica um timbre muito mais encorpado Com mais frequência grave E muito mais bonito Na minha opinião E o Caio já ficou assim, né, mano? E quando o Caio fica assim É porque realmente é desimpressional Porque o cara entende muito de música Ó, aqui eu não esperava que ela fosse fazer isso E o que que é legal, né? Cara, que ela já trouxe um arranjo assim, diferente Porque, geralmente, essa parte na música original Só vem na segunda parte da música, né? Que, no caso aqui, ela já trouxe um pouco mais de pressão, né? A prega vocal mais ativa ali Ficou muito bom, cara, muito bom Lindo demais Ah, agora entendi Ah, agora entendi É porque a música original, ela é muito longa No caso aqui, eles resumiram pra não ficar tão longa assim É essa a impressão que eu tenho Não sei Vamos ver mais pra frente, né? Muito legal, cara Muito legal Essa pausazinha que teve, né? Vou pra ela voltar Muito bom, muito bom Aquela já veio pro grave, né? Na música original, a gente vê a Paloma fazendo isso Esse tipo de arranjo, voltando pro grave ali E, assim, ficou legal, né? Ficou legal Apesar de eu achar que ela fosse ficar o tempo inteiro ali no agudo, né? Ela já veio pra esse grave E eu achava muito mesmo que ela fosse ficar no agudo Mas ela veio pro grave de novo E não ficou estranho, não, sabe? Dependendo da música, isso pode ficar bem estranho Mas aqui, no caso dela, não foi o caso Não ficou estranho Mano, essa menina é muito boa de agudo, velho Tá ligado? Acho que ficaria bem legal se ela trouxesse um pouquinho pro belting, né? Tipo Mas ficou muito bom, cara, a colocação, sabe? Fica bem bonito também Acho que é boa a mistura Mas fica muito bonito quando o cantor Ele traz essa coisa um pouco mais, sabe? Tipo É jogando bastante projeção Só que, ao mesmo tempo, contendo a articulação Não abrindo tanto E aqui pode ficar exagerado demais, né? Eu acho que é bom fazer uma mistura, na verdade Mas ficou muito bom a forma dela De conter mais articulação E colocar mais projeção Muito bom as colocações, cara Muito bom mesmo Muito bom Muito bom, muito bom mesmo Cara, que apresentação legal, né? Eu adoro essa música, sabe? Eu gosto muito mesmo dessa música E eu não sei você, gente Mas eu acho que foi uma apresentação legal, assim, sabe? É lógico que eu acho que dava pra ter arriscado mais algumas coisas Mas, assim, ficou muito bonito, cara Muito bonito mesmo E é isso Vou ficando por aqui, tá? Ó, se inscreve no canal Deixa o like E não esquece de sair sem deixar um comentário também Porque é muito importante Os vídeos que eu faço aqui também É como forma de estar divulgando Incentivando ainda mais o trabalho desses cantores que eu reajo É uma forma de apoio aí A todos os cantores que eu reajo aqui, tá? Então é isso Se você não assistiu nenhum dos meus covers Vai no meu canal E que você vai encontrar vários covers também É, eu tenho muitos covers pra soltar aqui pra vocês também É óbvio que eu faço covers de muitos estilos É, eu não faço só cantando música internacional Naquela pegada pop que eu cantei no Raul Gil É, quando eu tava lá Mas, assim, mano Vai ter coisas que vocês podem gostar Vai ter coisas que vocês podem não curtir tanto o estilo, entendeu? Mas tem muitos covers aí, tá? Que eu vou trazer de vários estilos diferentes É isso Um beijo no coração de cada um de vocês Tamo junto É só o começo e até o próximo vídeo